sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal galera igreja poderá afastar pastor que disse que ia orar para paulo gustavo a conduta do pastor está sendo investigada pelo conselho de ética da igreja o pastor josé olímpio da assembléia de deus missão em alagoas virou o centro de uma grande polêmica após uma publicação feita em seu instagram o religioso que é assessor e braço direito do presidente da ad alagoas questionou os pedidos de orações feitas pela recuperação do ator e comediante paulo gustavo internado em estado crítico com convite 19 esse é o ator paulo gustavo que alguns estão pedindo oração e reza e você vai orar ou rezar eu oro para que o dono dele o leve para junto de si escreveu o pastor junto a uma foto em que paulo gustavo aparece atuando em uma cena que se passa em um ambiente religioso circula nos corredores da assembléia de deus a informação de que supostamente a conduta do pastor está sendo investigada pelo conselho de ética da igreja caso o conselho entenda que a conduta do pastor foi errada ele poderá ser afastado do cargo por tempo indeterminado até o momento a assembléia de deus não se manifestou sobre o caso os internautas e fãs do ator cobram posicionamento da igreja sobre o ocorrido xalão galera fica de olho no canal que logo logo a gente tá voltando com mais notícias do mundo gospel religioso e notícias de relevância para o momento deixe seu like no vídeo compartilhe em suas redes sociais se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito sua participação é muito importante para o crescimento compartilhar do nosso trabalho nessa plataforma comente o vídeo tchau tchau tchau